Cadê o motor? Perdeu! Estamos com o diferencial de Eufala. Projeto teve em turbina também. Motor e caixa da S10. Minha nossa, é um V6 Vortec, galera! Quando você acha que já viu de tudo, você não viu foi nada ainda na sua vida, meu parça. Colocou o Uniball aqui. O cara colocou o motor aqui atrás, meu. Essa Kombi está na nossa mão 13 anos. Andou via Brutu. Chama a NASA que identificamos aqui dois infiltrados no Brasil. Uma Kombi passeando por aí, 180 é o Uniball. Ele abastece por aqui. Oh, meu brother! Eu estou procurando... Ué! Eu estou procurando o motor aqui. Cadê o motor? Perdeu! Vamos lá, motor! Salve, Soutube Hortubers! Começando mais um vídeo no canal do Soutube Hortubers. Ah, não acreditou no negócio desse, cara? Ah, não, galera! Quando você acha que já viu de tudo, você não viu foi nada ainda na sua vida, meu parça. Meu, onde o cara colocou... Minha nossa! É um V6 Vortec, galera! Ah, não! Começando mais um vídeo no canal, hoje mostrar um projeto muito diferente. Uma Kombi motor Vortec V6 Central. O cara colocou o motor aqui atrás, meu. Ai, 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 cara! Eu quero saber de tudo esse projeto aí agora. Vem, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou conversar com o proprietário. Vamos saber toda essa história aqui. Já chega estralando o like pra fortalecer, porque você que é o dono da fera. Dono da Kombi, aí. Seja bem-vindo a 7008. Fala seu nome pra galera. Lindomar, nós somos Lindomar do Chalé, aí. Bastante gente conhecida na região, aí. Chalézão bem conhecido, somos do Grau, somos das Manoas Radicais, somos do som automotivo e dos carros rebaixados. Que da loucura, cara! Calma aí. Vamos fechar primeiro ali pra eu mostrar pra galera a Kombi? Que esse doido aqui, galera... Esse doido, ele colocou o motor... Eu não acredito nisso, mano. Eu ouvi o barulho, eu falei... Peraí, tá diferente isso daqui, cara. Você pode desligar ela, por favor, pra nós? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais. Aí eu olhei, a tampa aberta, falei... Pô, geralmente ele tá dando umas aceleradinhas pra não esquentar, aquela coisa toda. Mas não tem nada aqui. Ó, não tem nada. Falei, deixou aberto pra esquentar, pra entrar um arzinho e tal. Não tem nada aqui. Meu brother, vem cá. Me explica uma coisa, meu parceiro. Que ano que é essa Kombi? 1982. E qual que foi a ideia de você arrancar toda a mecânica dela e colocar um motor central V6 Vortec? Me explica essa história aí. A gente tava com ela, o motor AP Turbo. E a gente tirou toda a potência que deu do AP Turbo. A gente quis inovar e... Agora, o projeto teve em turbina também. Só Deus sabe o que vem pela frente aí. Tá, mas vamos explicar a engenharia então pra galera. Vamos lá. Vem cá. Daqui a pouco eu vou fazer um 360 pra mostrar pra vocês tudo. Mas... Eu... É sério, eu preciso entender isso aqui, meu brother. Vamos abrir ali e mostrar pra galera. Vem, você deve ter visto o meu vídeo que eu quero ver da Kombi de arrancada com os V8, né? Sim, sim, sim. Agora vem cá. Vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho. Vai, meu. Solta o verbo agora. Como que foi essa ideia maluca? Motorzão V6 aí, ó. Motor e caixa da S10. Tamo com o diferencial de eu falar. E a gente pensou nesse projeto V6 porque ainda não tem V6. Tem V8, mas não tem V6. A gente queria torque. Tá aí. Ainda tá em projeto, ainda tá em andamento. Mas peraí. Eu preciso entender. Pô, galera, é sério. Eu não tô acreditando que eu tô vendo. Ó. Deixa eu... Aqui é uma almofadinha só. Pode tirar? Pode tirar aqui? É isso. Pessoal, o que que ele fez? Ele fez um suporte aqui. A gente refez a longarina ali pra segurar os coxinhos do motor, coxinho de caixa. Foi feita parte de cardan, tudo novamente ali. É, porque senão como é que vai sustentar o motor aqui no meio? Exatamente. Como tem chassi, já foi refeita as travessas, né? Foi deslocada as travessas e feita outras travessas ali, de acordo com o suporte que foi feito do coxinho do motor novo ali. Aí você colocou, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma proteção de acrílico que a gente fez, acrílico 10mm, pra prevenir calor. E pra gente comer um carro de família, a gente sai com a família inteira aqui, ó. Ainda a gente tá finalizando ainda. Aí, solta aqui, é isso? A gente quer fazer manutenção, tudo ali é tudo no parafusinho borboleta. Arranca tudo, faz manutenção. E é facinho de tirar isso aí? Facinho de tirar. Você pode tirar só pra me mostrar pra não dar reflexo? Tem problema? Tem problema, não? Ah não, galera, eu tenho que mostrar isso aqui com mais detalhe. Enquanto ele vai tirando ali, eu vou fazer no 360, porque quando você acha que viu de tudo, você não viu foi nada na vida ainda. Não viu foi nada, 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 nada. Você olha assim, uma combinha, tipo, de boa, né? Aí, o doido vai e coloca esse motor Vortec V6. Como isso, cara? Quem explica um negócio desse? Não, vocês já viram algo do tipo? Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Ó, ele vai tirar a tampinha ali. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o resto. Tudo originalzinho, o resto parece tudo original. Tudo originalzinho, né? Exatamente. Disfarça bem. Disfarça bem, só tem o que se cuidar na BR, né? Que ajuda pra... Uma combinha passeando por aí, 180 é o limite. 180 é o limite. Ah, não, rapaziada. Meu Deus do céu, que da hora esse projeto, cara. Onde abastece aqui? Vamos aproveitar, vou ver essa parte... Ah, ele vai puxar aqui depois, pra gente ver essa parte dos diferenciadores. Aqui, o que vai fazer? Cadê? Olha lá. Nossa, cara. Sim. Pra você que tá acompanhando o vídeo com detalhe, você está vendo uma Kombi, motor central, motor V6. Meu brother, vem cá, ó. Pode ser aí mesmo, aí dentro aí, ó. Pode ser aí dentro aí. Fale-me tudo e não me esconda nada Você falou que Fez uns suportes aí pra esse motor ficar Certo? O que você aprontou aí? Aqui a Kombi já tem um chassi A gente só deslocou as longarinhas As travessas da própria Kombi E fez as travessas de embaixo Onde vai o suporte do coxinho Fizemos um suporte de coxinho também Pra caixa de câmbio que também é da Brazer E o diferencial que a gente usa é o de Opala Aqui ainda tá tudo original Com módulo original Eu vou pra aí Porque eu vou mostrar um negócio aqui pra galera Eu vou mostrar pra vocês o suporte Ó, diferencial onde que fica Vou mostrar pra vocês o suporte Aqui Olha o câmbio onde que tá ali Rapaziada É que é bem apertado E o menino é doido Olha a gasolina aí do lado Cara Que engenharia louca Rapaz, isso é diferenciado mesmo Mas eu posso apresentar o mecânico? Claro que pode Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Ninguém O cara nem quer ser Nem quer Foi você que foi o engenheiro da obra de arte aí Gui? Nós pedo e o homem faz Falar a verdade O cliente pediu A gente tem que fabricar né Caramba Eu pirei mano Isso aqui velho Sem sacanagem Eu pirei Pirei de verdade E como que é a reação da galera Quando Quando vê Faz tempo que tem montado ou não? Tamo com o que? Dois meses? Dois meses Dois meses De dois a três meses E a reação da galera quando vê? A galera não É diferente né? Procura saber o motor Como sempre né? Tá Mas não chama de doido? Fala Você é maluco Cara Geralmente chama Doido é mais maluco Mas pior mesmo é quem fez né? Pior é das Você falou 180 numa via fechada né? Vale lembrar Sim Tá É 180 numa via fechada A gente tem vários vídeos autónomos É Então Tem folga ali? Não É aquela pergunta que todo mundo faz É tudo de Kombi Se você não saber deles de Kombi Você não consegue andar com essa Kombi Tudo de Kombi Folga de volante Kombi Falta de freio Kombi Falta de freio com V6 É Pois é Faz Tudo Kombi Olha galera É sério Brasileiro Chama a NASA Pode chamar a NASA pros dois aqui Pode pôr o símbolo da NASA agora Nesse momento aqui Chama a NASA Que identificamos aqui Dois infiltrados no Brasil Galera Tamo junto Parabéns irmão É nóis É nóis irmão Parabéns É isso aí Cuidado Usa com consciência Beleza? Vale lembrar né? Vamos usar com consciência Com consciência A gente já mexe com esses projetos loucos Já faz tempo Já tem esses Desíduos do jogo Faz tempo Então tem que saber usar né? Saber usar Verdade É isso aí Bem rapaziada Então se você gostou desse vídeo Já Deixa o like Porque sim A Kombi tem Um motor central Eu tô dando risada Que é muito engraçado Porque realmente O cara diferenciou mano Ele conseguiu diferenciar Deixa eu dar mais um 360 Aqui pra vocês Minha nossa Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? O cara colocou um V6 Aqui no meio Aqui ó Você viu? Eu tô olhando aqui Tentando entender Aí Leandrão Você viu só Que loucura né? É tanta loucura Que o cara Aí me enxerga no evento agora Começa a ver uma aranha gigante Uma aranha gigante Ó Ó lá Chegou com uma aranha Cara Esse é o vídeo mais aleatório Da minha vida Olha isso O cara O cara chegou com uma aranha É sério É o vídeo mais aleatório Da minha vida Deixa eu mostrar ele fechando Pra vocês verem Fechadinho aqui ó Bota a borboletinha Não passa muito calor não? Tranquilamente Friozinho Bem de boa Você pode viajar A gente entra no litoral Anda por todo lugar Com essa mecânica aí De boa De boa Detalhe Combi quinta marcha agora Com mais de 180 cavalos Sobe serra de quinta Sossegado E quem tem Kombi? Não entende nada Rapaz Quem tem Kombi Fica meio Que nem você falou Chama de doido Essa Kombi tá na nossa mão Treze anos Treze anos Essa Kombi já foi vasculante Com som Igual a 250 Motor AP Turbo Tem uma caçamba dela guardada Quando a gente resolve Pro som A gente monta de novo Ah Eu ia aproveitar Eu vi que tem um suporte ali né Pra abrir ali Pra mexer no No cardan É isso? Tem um suporte Pra fazer manutenção Em tanque de combustível Pra olhar cardan Se quiser a gente olha ali Vamos mostrar lá pra galera? Vamos Aqui Ele abastece por aqui E eu vi que tem esse Esse Suporte aqui galera Ó Ó Ó a engenhoca E aqui fica o tanque Aqui Ó lá Aqui dá pra ver melhor A arte Cara Esses malucos é Esse cara é doido mesmo Meu irmão Olha como é que tá preso Aqui o tanque O pessoal é meu É sério Os caras é de mal Nós vamos chamar o nosso câmbio De câmbio via Brutu Geralmente eles fazem a travessona Aqui e levam lá por cima O nosso é via Brutu Foi o nome que é da giva pros cabos Meu Você inventou um monte de Eu não Colocou o Uniball aqui Eu não Não pai Aquele cara lá Que inventou lá Engata as marchas certinho Ô louco rapaz Engata certinho Quase original Quando deveria sair Quinta marcha original né Tchau gente Saúde e prosperidade Pra vocês Pra vocês Mano, que loideira Alguém me segura Tá rachado Usou kit gás É mesmo Constatei que ela já foi agredida Isso aqui é tudo marcas da batida Nitidamente um chute na bunda Nossa, mano O carro foi todo remendado A gente tem trinca aqui, tem amassada aqui Ela tomou um tapinha E o Japa quando me ligou Falou, Alê, é o seguinte, o carro chegou A gente analisou o carro, vem pra cá Peraí Você tá me dizendo Então que esse carro já bateu Praticamente os quatro cantos Ela não bateu, ela apanhou Ah